Olá galera, aqui é o Antônio. Vim falar hoje sobre os pontos positivos e negativos do Tekken 8. Não esquece de curtir e seguir o canal para as novidades. Pontos positivos de Tekken 8 Novos personagens Uma das grandes novidades do Tekken 8 é a introdução de novos personagens, o que deve aumentar ainda mais a diversidade do elenco. Movimentos e combos aprimorados Tekken sempre foi conhecido pelos seus movimentos fluidos e combos impressionantes, e o Tekken 8 promete levar isso para o próximo nível, com novas possibilidades de combinações e ataques. História envolvente Tekken sempre teve um modo história interessante, e parece que no Tekken 8 isso não será diferente. A trama promete ser envolvente e cheia de reviravoltas. Personalização de personagens Pela primeira vez na série, os jogadores poderão personalizar os personagens, escolhendo diferentes roupas e acessórios. Modos de jogo variados Tekken sempre teve uma grande variedade de modos de jogo, e no Tekken 8 isso não deve ser diferente. Haverá opções para jogadores de todos os níveis e estilos. Pontos negativos de Tekken 8 Pode não agradar a todos os fãs, com tantas mudanças e novidades, é possível que alguns fãs mais tradicionais da série não gostem de certos aspectos do jogo. Requer habilidade Como em todos os jogos de luta, Tekken 8 requer habilidade e dedicação para ser jogado com maestria. Isso pode ser intimidador para jogadores iniciantes. Pode ser repetitivo Para alguns jogadores, a mecânica de luta pode se tornar repetitiva depois de um tempo, o que pode diminuir o interesse no jogo. Dependência de servidores online Como o Tekken 8 terá um modo online bastante competitivo, a experiência do jogo pode ser afetada por problemas nos servidores ou na conexão dos jogadores. Requer um hardware potente Para aproveitar ao máximo os gráficos impressionantes do Tekken 8, é preciso ter um hardware potente, o que pode ser um obstáculo para alguns jogadores. Vale também destacar como pontos positivos. Gráficos impressionantes O Tekken 8 parece estar investindo bastante na parte gráfica, com cenários bem detalhados e personagens ainda mais realistas. Novas mecânicas de luta Além dos novos movimentos e combos, o Tekken 8 também trará novas mecânicas de luta, como a possibilidade de desviar e esquivar de ataques. Competitividade online Para os jogadores que gostam de competir, o modo online do Tekken 8 promete ser bastante competitivo e desafiador. Som de qualidade Assim como em todas as versões anteriores, o Tekken 8 terá uma trilha sonora de qualidade, que deve ajudar a criar uma atmosfera envolvente. Integração com a comunidade O Tekken 8 deve contar com recursos que permitem aos jogadores interagirem com a comunidade, como fóruns e grupos de discussão. Valeu, galera! Espero que tenham tirado algumas dúvidas e lembre-se de nos apoiar seguindo. Até mais! Artlist I.O Amém.